Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso concluiu que há mais alunos matriculados do que dentro de salas de aula. Nós viemos conversar com o secretário Permínio Pinto e ele explicou sobre essa situação. Numa parceria da Superintendência de Gestão Escolar da Secretaria e também da Superintendência de Gestão de Pessoas, nós fomos a campo para aferir esses números. Como você disse, há um número apontado pelo sistema de matrículas para aquela unidade escolar. E aí, quando se vai à prática, quando vai se checar essa informação, esse número é visto que é inferior. Essa prática é uma prática ordinária. É uma prática ordinária. As duas superintendências se unem para o cumprimento de normativas que estabelecem o número de alunos e esse número de alunos tem uma relação direta com o número de servidores daquelas unidades. Mas é lógico que paralelo a isso, há, em alguns casos, denúncias. Nós partimos para a campo e fomos fazer essa aferição e constatamos uma diferença muito grande entre o número de alunos que estão informados no sistema com o número de alunos que estão em sala de aula. Para você ter uma ideia, em nove municípios, 101 escolas, já encontramos 10.813 matrículas a menos do que temos lançado no sistema. Então, é por conta disso que esse trabalho será permanente e tem com vista justamente o cumprimento de normativas. Nada mais diferente disso. Nada mais diferente disso. Nós precisamos ter zelo pelos recursos que são investidos. Aí, com uma responsabilidade dobrada, porque não são recursos apenas do governo do Estado, são recursos também repassados pelo governo federal. Então, se há irregularidades, nós iremos ao encontro delas e faremos as correções necessárias. Agora, secretário, isso aí vem ocorrendo desde quando? Do governo passado? O senhor tem essa informação? Nós não temos essa informação precisa, mas é lógico que nós faremos. A partir do fechamento desses estudos, porque eles não vão parar agora, a partir do fechamento dessa primeira parte de estudos, nós iremos fazer um comparativo com anos anteriores e como isso se comportou ao longo dos anos. Até 2014, o controle era feito manualmente, as matrículas eram feitas manualmente. Agora não. Agora, como as matrículas foram feitas na plataforma web, aí sim passamos a ter um controle efetivo. Então, respondendo mais uma vez, é difícil você fazer um comparativo, uma analogia a anos anteriores em relação a este assunto específico.